Pega mais um Revisitando aqui no Rapadura. Qual foi o outro que a gente fez? Fizemos sobre Ghost in the Shell. Link aqui, ó. Tá aqui ela. Puf! No izinho, é? Só clicar no izinho lá que você vai assistir o nosso Revisitando Ghost in the Shell. Justo. E mais cedo ou mais tarde também no izinho vão ter outros vídeos que a gente fez ou fará ou faremos ou farão sobre Alien, né? Vai ter o novo filme, vai ter sobre entender a franquia como um todo. Então, dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo, quando clicar no izinho, já tem. Já que você foi lá clicar no izinho, aproveita e vem logo aqui se inscrever, Jurandif. Você gosta da franquia Alien? Você gosta de mim? Você tá com expectativas aí pro futuro da franquia Alien? Gosto de mim? Se inscreve aqui no canal pra fazer parte da família rapadoriana. É muito fácil, é só clicar, se inscrever. Depois clica no sininho pra você receber todas as nossas notificações. Não só dos vídeos novos, mas das nossas lives toda terça e toda sexta-feira. Confere? E quando você clica no se inscrever é tipo o Alien, sai assim o outro botão que é o do sininho. Aí você clica. Tomei buu. Jurandif, em 1979, nasceu aquilo que não sei se as pessoas saberiam que seria tão clássico como é hoje, mas é um... Clássico. Não, não. Um clássico. Ficou do cinema, Jurandif. Futebol, que nem futebol longo, vai. Um clássico. É um Palmeiras e Corinthians do cinema, Jurandif. Um Fla-Flu. Um Fla-Flu. Um Ceará-Fortaleza. É Real Madrid-Barcelona. Clássico das cores. Argentina-Inglaterra. Rala-Madri. Mas um dos diretores mais criativos, né, do cinema e tudo. Com certeza, pegar. E lá no Alien era a sua segunda experiência só. Ele só tinha feito um filme chamado Os Duelistas. É, mas... E aí a Fox, assim, disse assim, cara, a gente tá precisando de um diretor pra esse novo projeto. E aí eles começaram a... Pai, tem um cara novo aí que surgiu, apareceu e tá fazendo... Ele fez um filme bacana. Vamos mandar essa ideia pra ele. Aí o Ridley Scott chegou assim, cara, que ideia foda. Ele começou a desenhar os storyboards. E aí esses storyboards ficaram bem famosos, porque ele chegou na Fox assim, não. Mas esse cara... Quem é esse cara, meu irmão? Onde é que esse cara tava? E aí com esses storyboards, ele conseguiu não só ganhar a direção do Alien, como ele conseguiu dobrar o orçamento, que tava 2.2 e virou 8... Não, tava 4.2 e virou 8.4. 79, a história é muito simples, né, no Alien de 79. Várias pessoas estão a bordo da Nostromo numa missão onde no futuro a gente precisa de outros planetas. Seja pra minerar o planeta, que é tirar os minérios e utilizarmos na Terra os recursos, né. Sejam então pra verificar se esses planetas são habitáveis. Então a gente vê mais na frente a expansão do universo, a gente pode falar em outro vídeo, né. Como outras missões servem pra testar aquele planeta como um todo. Houve então um destacamento, né, pessoas foram destacadas pra essa missão, junto com a Nostromo, que é uma nave de mineração. Não é uma nave de guerra. Não é uma nave de ataque e tudo mais, por mais que tenha alguma coisa ou outra, mas é uma nave de mineração. Vai lá no planeta, colhe as coisas, faz algumas experiências durante esse meio tempo e volta pra Terra. Só que algo tá errado nessa nave, né, Jair? Não é bem na nave, né, PH? É quando eles captam um sinal e aí eles chegam lá numa nave extraterrestre, né. É, quando um curioso vai lá, ele desce na nave, ele vê vários todos aqueles ovos, eu acho uma cena clássica, icônica e demais. A iluminação utilizada pelo Ridley Scott ali, obviamente, é equipe maravilhosa. Você vê até lá no final, você olha esse caraca, bicho, que negócio tenso. E daí vem em seguida um show de efeitos práticos, né. Que é quando o, acho que é o Kane, né, é o Kane que vai lá no ovo, aí o ovo se abre e um facehug cola no rosto dele, obviamente. Nacho, tu se liga como foi feito aquilo ali. O Ridley Scott tava embaixo, ele tava deitado. Ele que abria. Ele tava deitado, ele ativou o mecanismo que abria e expulsava o bicho. Maravilha, mano. Adoro esses filmes mais clássicos. É engraçado como esses filmes antigos, eles se tornam clássicos, principalmente quando a gente enxerga com os olhados de hoje, por causa dos efeitos práticos, né, da inventividade, né. O próprio visual, né, pegar. Se você pegar o HR Geiger, né, que é o cara que criou basicamente a estética desse universo, tudo dele, ele foi pensado nisso. Ele tem uma pegada muito de horror, né, muito... Sexual também, né. Sexual demais. O formato fálico, a penetração não concedida, né. Ou seja, o alien pratica quase que um estupro no corpo do humano, né. É, quando ele sai também de dentro, assim, né, tem um... É como se fosse um negócio mais vaginal, assim, né. Tem... As naves, elas têm uns formatos, né. Ele tá sempre úmido e ao mesmo tempo que tá úmido, ele também é fálico, né. O Space Joker, né, a imagem do Space Joker lá, ela é totalmente fálica, assim, né. Sim, sim. Um membro, né. Mas o legal ainda nessa nave, né, que eles encontram, é já ver o bichão sentado lá, né, aquele estilo todo, assim, parece uma pintura. É muito bonito, muito bonito mesmo. E daí, quando eles voltam pra nave, é que começa o terror mesmo, né, a parte terror do filme. Sim, porque o filme se passa... Até então, a gente tem uma ficção científica pura, assim. Se você enxergar, é a Fox. A Fox tinha acabado de lançar Star Wars, né. Foi por causa do Star Wars que saiu o Alien. De certa forma, sim. Porque o roteiro chegou antes de Star Wars e eles não queriam fazer. E aí, chegou Star Wars, fez um sucesso absurdo. Aí falou assim, cara, as pessoas querem ficção científica, naves. E aí, o roteiro que tinha lá de bobeira, que tinha naves, era o Alien. Mas que não tinha nada do conceito de Star Wars. Pois é, porque Star Wars é uma aventura. E é que, quando se transforma, né, principalmente ali no final do... Na metade do segundo ato pra frente, se transforma num puta de um terror, né. Total, total. E o terror, que é muito bem preparado, Júlio. Os primeiros takes do filme, e isso eu tô falando da versão do diretor, que é o DC, né. Então, se você for buscar aí no Paulo Coelho, você procura por DC, que é Directus Cut. Então, na versão do diretor, ele inicia passeando pelos corredores. E ele mostra os corredores apertados, mostra os equipamentos que tem. Que é algo que se tornou não só clássico, mas necessário quando você for construir um filme de suspense. Você tem que mostrar o ambiente, você tem que dar antes pra pessoa o senso de localização, o senso espacial de tudo que tá acontecendo. E ativa ainda mais, a partir desse filme, em todos os filmes da franquia, a gente ativa muito a curiosidade do ser humano. O que acontece? Sinalzinho, pipipipipi, aí... Opa, peraí, tem um sinal vindo de algum lugar, vamos lá ver o que é. E é sempre isso, né, Alien, se você pegar a franquia Alien, é sempre desse jeito. É sempre ativada a curiosidade do ser humano, né. Mas eu acho que o filme fica grande mesmo, Júris, como ele é quando eles estão conversando lá na mesa, né. Os set, né. O menino já voltou, já conseguiu extrair o facehug, né, do rosto dele, mas não sabe que o Alien tá ali dentro, né. Exatamente. E daí, quando ele volta lá, eles tão jantando, tá todo mundo alegre. Ah, cara, que bom que você voltou, cara. É muito bom ter você de volta, né. Daí o Alien, naquela cena... Ah, efeito prático até da gota. Obviamente, tá datado. Mas é... Mas, cara, quando você vê hoje... Tá imortalizado. E não, e você vê de uma maneira diferente. Mais uma vez, o Ridley Scott tava ali embaixo, com um graveto, arrastando aquele Alien pela mesa, e na edição eles aceleraram pra dar mais agilidade ao Alien, né. Maravilha, cara, maravilha porque... Ele sai assim... Se você pegar ali os anos 70, principalmente eles 76, com o tubarão, o Alien mesmo era vendido como um tubarão no espaço. Sim, de certa forma, sim. E é assim, eles sempre tão escondendo o Alien, sabe. Ele não aparece logo, ele aparece passando assim... Pior, o primeiro que aparece é um bichinho pequenininho, assim, você diz... Ah, isso lá é inofensivo. Não é nada, não é nada. Tanto que eles mesmos acham isso. Não, vamos lá, vamos incinerar essa porra aí, vamos atrás dele. Que legal a ideia do ácido que vai perfurando a nave inteira e eles vão atrás, né, do ácido. Esse ácido, essa baba do Alien, né, foi feita com KY, pra deixar mais sexual ainda, né. Essa baba, essa gosma foi feita, obviamente, misturada com outras coisas, mas era um KY, assim. Por isso que deixa, né, a ponta bem espessa, assim, fica fininho, quando toca no chão vai perfurando e tudo. E a partir disso, depois da morte do Dallas, que é o líder da missão, né, numa cena de fotografia maravilhosa, que ele tá nos dutos... Isso. E tem uma cena que para, assim, ele tá segurando a lanterninha, né, a luz, assim, e daí mostra aquele efeito, aquele ponto de fuga, bem no rosto dele, iluminado só pela lanterninha. E daí, quando tem a morte dele, a missão é assumida pela Ripley. Sim, se torna a mulher mais poderosa do cinema, mais poderosa do que a Mulher Maravilha. Ele quer a motoco, quer todo mundo aí, cara. Você sabia que a Segunda River, ela foi a última a ser contratada no filme? Porque isso foi a aposta dos produtores, disseram assim, cara, a gente precisa de uma protagonista. E a Home foi o primeiro, né. E a Home foi o primeiro. E a Home, que faz o Ash, é o Bilbo, né, do Seu dos Anéis, né. E aqui com um papel bem legal, né. E dub, totalmente dub, né. Frio pra caramba, depois ele se transforma, né, um android. E a explosão do robô, macho, outra cena demais, né, saindo aquela gosma também. É muito bom. Mas a Segunda River, ela foi a última a ser contratada. Eles tiveram que convencer a Fox, dizer assim, cara, a gente precisa de uma protagonista. Disseram assim, não, mas não vai dar certo. Porque já não deu muito certo a gente ter uma protagonista aqui. Tem que ter filme de ficção científica, tem que ser homem. E aí eles bateram o pé, bateram o pé, bateram o pé. E fizeram aí a Segunda River e a Ripley se tornarem ícones, né, da geração. E é um ícone, sim, é um ícone, eu diria que perfeito, assim. Se eu colocar algo errado, me desculpe. Mas ela tem aquela visão que as pessoas, os preconceituosos têm sobre a mulher. Ela é magrinha, aparentemente fraca, né, esguia e tudo mais. Mas, aparentemente, porque aquela mulher magrinha, aparentemente fraca, né, e até com medo, deixando aparecer certos medos, ela venceu todo mundo ali, cara. Tem duas cenas da Ripley que eu acho fantástico. Primeiro, quando ela tá com o traje já e ela tá saindo da nave. E aí vem aquele abre e fecha de corredores, cara. Olha aqui, todo arropiado, cara. O cara tem mais terror do que isso, você não sabe onde tá a criatura. E fica aquele abre e fecha de portas. A qualquer momento, uma porta pode abrir e tá lá o bichão fálico, gigante lá, né. E ela correndo e preocupada também com a situação. E quando ela chega no final, que ela pensa que tá salva, ela começa a se despir. Literalmente se despir, ela fica só de calcinha e sem sutiã, num topzinho bem frágil, assim, e tal. O bicho volta. Volta tudo e, caraca, agora ela tá no momento mais puro dela, ela tá quase nua. Como é que ela vai combater essa fera? E o filme é de uma inteligência absurda, lindo. Tem uma câmera da clausura que ela tá vestindo o capacete de novo e não pode fazer zoada. Espetacular. Beijo, quem fez isso. Essa cena do capacete, PH, inclusive é uma cena imortalizada no cinema, né. E repetida, né. Referenciada. Gravidade, né. A gravidade, ela referencia, né. A gente vê Interestelar referenciando também a visão da câmera, assim, olhando assim pra cima. Alien é demais, é um clássico e, na época, final da década de 70, ficção científica, era muito tratado como é tratado, como são tratados os filmes de quadrinhos hoje. Sim. Inclusive o próprio Ridley Scott dá umas declarações bem duras com relação aos filmes de quadrinhos, mas ele esquece como foram tratados seus filmes lá, 70, 80. E hoje é tudo que é. Representa muito pro cinema, representa mais ainda pro imaginário da cultura pop. Alien é clássico. Nota 5 de 5, 10 de 10, 15 de 15. 10 de 10, com certeza. Rapadorizado ao extremo. Bota 3 rapadorizados. É isso, Jurandir? É isso. Se você gostou desse vídeo, curte aqui, se inscreve no canal. Queremos saber a sua opinião sobre Alien, o oitavo passageiro. Estamos aí na Semana Alien. Tem muitos materiais aqui bacanas. Muita coisa. Você pode clicar aqui no izinho pra você consumir outros materiais sobre o universo Alien. E é isso, PK. High five de Alien, Jurandir. Tchau. Tchau. Mas Jurandir 79 tá aí, né? Dirigido pelo hoje velhinho Ridley Scott. Sim. Mais uns dos Jira... Mais uns dos Jira... Mais um dos Jira... Mais um dos criadores mais divertidos... Tentei falar três vezes aqui. Mais um dos criadores mais divertidos... Divertidos? Mais um dos Jira... Pega mais um Revisitando aqui no Rapadura. Qual foi o outro que a gente fez? Fizemos sobre Ghost in the Shell. Link aqui, ó. Tá aqui ela. Puf! No izinho, é? Só clicar no izinho lá que você vai assistir o nosso Revisitando Ghost in the Shell. Aníme, né? Justo. E mais cedo ou mais tarde também no izinho vão ter outros vídeos que a gente fez ou fará ou faremos ou farão sobre Alien, né? Vai ter o novo filme. Isso. Vai ter sobre internet da franquia como um todo. Então, dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo, quando clicar no izinho, já tem. Já que você foi lá clicar no izinho, aproveita e vem logo aqui se inscrever, Jurandif. Você gosta da franquia Alien? Você gosta de mim? Você tá com expectativas aí pro futuro da franquia Alien? Gosto de mim? Se inscreve aqui no canal pra fazer parte da família rapadoriana. É muito fácil. É só clicar, se inscrever. Depois clica no sininho pra você receber todas as nossas notificações. Não só dos vídeos novos, mas das nossas lives toda terça e toda sexta-feira. Confere? E quando você clica no se inscrever é tipo o Alien. Sai assim o outro botão que é o do sininho. Aí você clica. Tome buu. Jurandif, em 1979, nasceu aquilo que não sei se as pessoas saberiam que seria tão clássico como é hoje, mas é um... Clássico. Não, não. Um clássico. Ficou do cinema, Jurandif. Futebol, que nem futebol longo, vai. Um clássico. É um Palmeiras e Corinthians do cinema, Jurandif. Um Fla-Flu. Um Fla-Flu. Um Ceará Fortaleza. Real Madrid-Barcelona. Clássico das cores. Argentina-Inglaterra. Real Madrid. Mas um dos diretores mais criativos, né? Do cinema e tudo. Com certeza. Pegar ele lá no Alien era a sua segunda experiência. Esses planetas são habitáveis. Então a gente vê mais na frente a expansão do universo, a gente pode falar em outro vídeo, né? Como outras missões servem pra testar aquele planeta como um todo. Houve então um destacamento, né? Pessoas foram destacadas pra essa missão. Junto com a Nostromo, que é uma nave de mineração. Não é uma nave de guerra. Sim. Não é uma nave de ataque e tudo mais, por mais que tenha alguma coisa ou outra, mas é uma nave de mineração. Vai lá no planeta, colhe as coisas, faz algumas experiências durante esse meio tempo e volta pra Terra. Só que algo tá errado nessa nave, né, Jair? Não é bem na nave, né, PH? É quando eles captam o sinal. É. E aí eles chegam lá numa nave extraterrestre, né? É. Quando um curioso vai lá, ele desce na nave, ele vê vários, todos aqueles ovos. Eu acho uma cena clássica, icônica e demais. A iluminação utilizada pelo Ridley Scott ali, obviamente, em equipe maravilhosa. Você vê até lá no final, você olha esse caraca, bicho, que negócio tenso. E daí vem esse só. Ele só tinha feito um filme chamado Os Duelistas. É, mas... E aí a Fox, assim, disse assim, cara, a gente tá precisando de um diretor pra esse novo projeto. E aí eles começaram a... Ué, tem um cara novo aí que surgiu, apareceu e tá fazendo... Ele fez um filme bacana. Vamos mandar essa ideia pra ele. Aí o Ridley Scott chegou assim, cara, que ideia foda. Ele começou a desenhar os storyboards. E aí esses storyboards ficaram bem famosos, porque ele chegou na Fox assim, não. Mas esse cara... Quem é esse cara mesmo? Onde é que esse cara tava? E aí com esses storyboards, ele conseguiu não só ganhar a direção do Alien, como ele conseguiu dobrar o orçamento, que tava 2.2 e virou 8... Não, tava 4.2 e virou 8.4. 79, a história é muito simples, né, no Alien 79. Várias pessoas estão a bordo da Nostromo, numa missão, onde no futuro a gente precisa de outros planetas, seja pra minerar o planeta, que é tirar os minérios e utilizarmos na Terra, os recursos, né. Sejam então pra verificar, seguindo um show de efeitos práticos, né. Que é quando o... Acho que é o Kane, né. É o Kane que vai lá no ovo, aí o ovo se abre e um facehug cola no rosto dele. Obviamente... Nasch, tu se liga, como foi feito aquilo ali? O Ridley Scott tava embaixo. Ele tava deitado. Ele que abria. Ele tava deitado, ele ativou o mecanismo que abria e expulsava o bicho. Maravilha, mano. Adoro esses filmes mais clássicos. É engraçado como esses filmes antigos, eles se tornam clássicos, principalmente quando a gente enxerga com os olhares de hoje, por causa dos efeitos práticos, né. Sim, sim. Da inventividade, né. O próprio visual, né, se você pegar o HR Geiger, né, que é o cara que criou basicamente a estética desse universo, tudo dele, ele foi pensado nisso. Ele tem uma pegada muito de horror, né, muito... Sexual também, né. Sexual demais. O formato fálico, a penetração não concedida, né. Ou seja, o alien pratica quase que um estupro no corpo do humano, né. Né, quando ele sai também de dentro...